Virgem Bem vindo ao seu horóscopo diário. Seria interessante ser mais seletivo com as pessoas ao seu redor. Você está cada dia mais confiante e isso é muito bom. Você está em forma e quer continuar assim, mas não seja tão impossível. Humor Não lhe faltará inteligência nem eloquência hoje. É hora de se concentrar em uma parte difícil do trabalho. Amor Seus poderes de sedução vão inflar o seu ego. Não fique sozinho se for solteiro. Use isso como uma chance de relaxar e liberar seus instintos de paixão. Dinheiro Você vai sentir uma renovação de motivação, o que lhe permitirá caminhar na direção certa. Siga seus instintos. Trabalho As discussões que você tem com seus clientes e colegas serão mais importantes do que você supõe. Tenha um bom dia Virgem. Até amanhã. Tchau.